Joana, foi você que comeu a última faquinha de pizza? Não, fui eu não! Olha o que eu aprendi a fazer! Tô com fome! Quero comer! Quero comida! Tô com fome! Ô mãe, a barata sumiu! Ela ficou com medo de mim! Só porque eu ia meter a chinelada na buzanfa dela, ela correu, aquela medrosa! Trabalhar não é pra mim, não nasci pra isso não! No quesito preguiça eu sou sempre campeão! Passo o dia sentado assistindo televisão! Trabalhar não é pra mim, não nasci pra isso não! No quesito preguiça eu sou sempre campeão! Joyce, larga já esse Dorit, cara do almoço! Vou nada! Vou nada! Vou cagar, vou cagar, vou cagar, vou cagar! Papel, 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 papel! Meu celular, meu celular, meu celular! Ih, caguei! Vou cagar, vou cagar! Obrigado.